A Avenida Angelina Rit Vezoso, que liga a Saúl Elquinde na Zona Norte à Avenida Brasília, será duplicada. O anúncio da autorização para a licitação da obra vai ser feito logo mais às 10 da manhã pelo prefeito Alexandre Quiref. O trecho tem cerca de 3 quilômetros e será totalmente duplicado. Além disso, serão construídas duas pontes, uma sobre o ribeirão Lindóia e outra sobre o ribeirão Coati. A obra deve custar 6 milhões e 400 mil reais. 5 milhões e 900 mil são recursos do Plano de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O restante será custeado pelo município. A obra deve ser entregue em um ano.